Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Nossa, não vi que tinha um gustado, velho Vem andando, vem andando Tá bom Puta que pariu, velho Pegou ele, pegou ele, pegou ele, pegou não Nossa, aqui ia ficar imaneu Corre, vem correndo, vem correndo, vem correndo Ah, o desenho morreu Porta vira e vem correndo Peraí, o que você tem que fazer, Fire? Ai, 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 tem dois em mim, ai, 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 aqui morri Morri Caralho, por que eu tive mais três, filha da puta, mano? Não sei F E aí, eu acho que tem que acabar também Tipa 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 Morrei, morrei, morrei O que foi? Ih, não foi não velho Sim, sim Eu não bato esse bicho, eu consegui se matar esse que está do meu lado e tentava sair Tem que vir mais gente, só você não vai dar não velho Eu vou cair Ah, morri F guys, F no chat Gif de cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Vem aí um novo AdServe Bayaki Aquele Ochi, um servidor na versão 13.21 com rede média de experiência, sistema de forja, roda de habilidade e um exclusivo sistema de skills Diversas routes para você e seus amigos uparem com monstros editados Itens customizados para melhorar a progressão do personagem O lançamento será agora, dia 10 de novembro e você já pode criar sua conta antecipada Não, não, não Não, não Ih, também 3 No lugar Não, não Ainda dá Ainda dá, achando que não dá pro Forão Xabote É, peraí Quer dar loss na palá pra esquerda? E aí, o vídeo é 2 Nossa, Moção, você foi na preta Moção Moção, você não morreu de dólar, bateu 20 né Se tivesse 20, bateu O que é isso? A câmera desceu. Meu Deus do céu, velho. Oh, salva o calmero aqui. Meu Deus do céu, velho. O que é isso? Tá bem aí? Não. O que é isso? O que é isso? É a química, é o tempo de romper, então eu posso fazer um melhor eu, melhor acreditar em sua mente, porque é tudo, você pode moldar, encerrar, 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 encerrar. T Wood. Bow. Oh, holy. Ah, ali mesmo! Ah, eu tô rico, velho! Ele é mais cagão ainda. Eu represento sua mãe. Derruma a frente, porra! Derruma a frente, caralho! Um pouquinho depois. Tira uma print com o rei na cabeça. Então vou pôr aqui. Minha vida é um sonho ou uma noite. Me dá uma bebida. Porque eu acho que estou indo. Me dá uma bebida. Quem pode me atingir quando estou caindo. Cober as minhas caixas. Flip as minhas caixas. Fiquei no meu carro. Eu vou ser uma super-star. Só em meu avatar. Esse mundo é tão bizarro. Fechar o reservaço. Cara, valeu mesmo, Piazada. Ah? Oh, fai. 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 Não dá, se clipar não vai ali, hein, mano. Sem clipar, quem viu, viu. Quem não viu. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Oh, que isso, que isso. Então, pessoal, o Timberlake Jack está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Ele sorteou um Sanguine Ro de mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Então, participe, o link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.